Mãe de amor, tu és bem-vindo Doce Jesus, tu és bem-vindo Espírito Santo, tu és bem-vindo Lua em mim, tu és bem-vindo Nesse lugar Nós vamos declarar mais uma vez Pai de amor Pai de amor Pai de amor Tu és bem-vindo Nesse lugar Doce Jesus Chame por ele Ele é o nosso convidado principal Espírito Santo Tu és Nesse lugar Lua em mim Nós vamos declarar mais uma vez Nós profetizamos sobre os céus do Rio de Janeiro Rio de Deus Flua pelas ruas Rio de Deus Flua através de mim Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Rio de Deus Suba pelos morros Rio de Deus Um brote dos desertos Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Pai de amor, Pai de amor Tu és bem-vindo nesse lugar Doce Jesus Espírito Santo Tu és bem-vindo nesse lugar Lua em mim Tu és bem-vindo nesse lugar Rio de Deus Nós profetizamos sobre o Rio de Janeiro Entre pelas grades Liberta, Senhor Rio de Deus Com mais prisões Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Levante suas mãos Levante suas mãos e declare Rio Rio de Deus Cura os enfermos Cura os enfermos Cura os enfermos Rio de Deus Inútil, Rio de Janeiro Trazendo justiça, paz, alegria Manifestando graça, misericórdia Pai de amor Tu és bem-vindo Doce Jesus Tu és bem-vindo Espírito Santo Tu és bem-vindo nesse lugar Pai de amor Tu és bem-vindo nesse lugar Deixa fluir o Rio Rio, Rio, Rio de Deus Deixa fluir o Rio 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 Só as vozes declaram Deixa fluir Deixa fluir o Rio Rio, Rio de Deus Deixa fluir o Rio Deixa fluir o Rio Rio, Rio de Deus Deixa fluir o Rio Rio, Rio, Rio de Deus Sobre as ruas de cidade Deixa fluir o Rio Rio, Rio Rio, Rio de Deus Rio, Rio, Rio Deixa fluir o Rio Sobre o Rio de Janeiro Rio de Deus Deixa fluir o Rio Sobre hospitais, cadeias Deixa fluir o Rio Sobre as praças Sobre as escolas Deixa fluir o Rio Deixa fluir o Rio O reino de Deus manifesto Oh, reino de Deus manifesto Deixa fluir Deixa fluir o Rio Profetiza, meu irmão Irmã Deixa fluir Deixa fluir o Rio Aquele que crê em mim Meu interior Cuirá o Rio E aquele que tem sede Vem beber A água da vida Deixa fluir o Rio Aquele que crê em mim Seu interior Cuirá o Rio Aquele que tem sede Vem beber A água da vida Deixa fluir o Rio 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 Ao sol dos tambores Deixa fluir o Rio 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 Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Do seu interior Cuirão Deixa fluir o Rio Cadeias estão sendo quebradas Vem beber A água da vida A cadeia sendo quebradas Nessa manhã Aquele que crê em mim Do seu interior Cuirão Deixa fluir o Rio Deixa fluir o Rio Deixa fluir o Rio Cadeias estão sendo quebradas Deixa fluir o Rio Cadeias estão sendo quebradas Deixa fluir o Rio Cadeias estão sendo quebradas Cadeias estão sendo quebradas A água do Rio Cadeias estão sendo quebradas A água do Rio Existem cadeias e grilhões quebrados Cadeias e grilhões quebrados Pelo poder do nome Pelo poder do nome Veja, a vida está tão perto Prove, a paz não está tão longe Cadeias e sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Ao chão Ao chão Veja Veja, a vida está tão perto Prove, a paz não está tão longe Até as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso orgulho Ao chão Veja 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 os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até o meu coração Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Se Deus Quem não louvará Quem não temerá O rei O rei Veja Veja A vida está tão perto A paz não está tão longe Nada, as sombras que nos seguiam O cristal do nosso mundo Mais uma vez, declare, veja a vida Veja, a vida está certa Sobe, a paz não está tão longe Nada, as sombras que nos seguiam O cristal do nosso mundo E veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até meu coração Veja o rei E veja os tronos de outros reis Dobrados ao chão Até meu coração se deu Veja os tronos de outros reis Não louvará Importa que ele cresça Maior que toda sombra que a gente projetou Importa que ele seja Importa que ele seja Maior que toda sombra que a gente projetou Importa que ele seja O único O único Nós podemos declarar Veja Veja E veja E veja os tronos de outros reis Que bom Nós podemos declarar Que bom Que bom Ele não é mais um bebê na manjedoura 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 Não é mais um bebê na manjedoura Mas a igreja será revasada Com pisca de olhos Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Um menino nasceu Como um filho Se nos deu Ele é o próprio Deus Debaixo de suas asas eu E o seu nome é Maravilhoso Glória O menino nasceu O menino nasceu O menino nasceu Como um filho Ele é o próprio Deus Que vive em mim Embaixo de suas asas eu E o seu nome é Diga bem alto pra ele Glória ao Deus Glória ao Deus Diga bem alto pra ele O céu começa a se abrir Toda terra se dobrou a ti Cristo 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 veio Nos buscar Leva-nos em Tuas mãos Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vá, noiva Contamos Santo 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 Tanto és 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 Início eras a palavra Um com Deus Altíssimo Um mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó, quão lindo esse nome é Ó, quão lindo esse nome é No nome de Jesus Ó, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó, quão lindo esse nome é No nome de Jesus Deixou o céu para buscar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus Ó, quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó, quão maravilhoso é Nome de Jesus Nome de Jesus Nome de Jesus Ele veio Ele veio para quebrar os grilhões E cadeias dos oprimidos Queridos Nessa manhã Nós tomamos posse Nós tomamos posse Meu irmão Meu irmão Eu queria te convidar A graça que nos inunda Amém Pelas tuas misericórdias Que já se renovaram Nessa manhã Amém Nós fomos feitos Teus filhos O Senhor nos transportou Do império das trevas Amém Para o reino do filho Do seu amor Amém O que foi feito O que foi feito Nessa data simbólica O teu sangue nos redime Nos torna dignos Senhor Amém A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está Suas vozes declaram És invencível Inigualável Hoje pra sempre reina Teu é o reino Tu é a glória Acima de todos nós A morte venceste O céu O céu No céu Estão consolados Ê sino É senso Amém Certo Estão consolados Alex É senso É senso Eu é o reino Tu é a glória Ao sol dos tambores Ao sol dos tambores Ao sol dos tambores nós vamos declarar mais uma vez Eu vou falar algo que eu sempre falo aqui Baixinho Nós não repetimos as canções Porque Deus precisa que a gente repita Deus tem os anjos mais lindos lá nesse momento agora Céu e terra se encontram E Ele está lá sendo adorado Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos Santo, santo, santo serafins Os querubins te adoram Mas nós repetimos as canções Para que o nosso interior Possa entender e tomar posse Há uma tomada de posse Querido, que você precisa fazer Pare de ficar aguardando a música Tal, fulano de tal, ciclano Fulano Querido, há uma posse que você precisa tomar Há um Deus que quebra cadeias e grilhões E se você tem desejo Fala, Senhor, me liberta nessa manhã Senhor, eu quero ser livre Senhor, eu quero entender a obra da cruz Porque simplesmente comemorar a Páscoa e comer um peixinho Porque é pecado Não é isso, querido Tudo já foi consumado Tudo está pronto e preparado Para os filhos que o aceitam E que o confessam E nessa manhã, querido Eu quero que essa verdade possa entrar dentro de você Cortando todo o laço De engano, de mentira Tem gente que está dizendo Onde está esse Deus que ela está cantando Deixa eu te dizer uma coisa Esse Deus está vivo, está presente E Ele quer entrar na tua vida hoje Meu irmão, minha irmã E se tem algo que nós podemos comemorar Porque as aflições e as lutas Vêm sobre nós Elas estão aí Para o justo e para o injusto Mas se tem algo que o crente Que é aquele que crê em Cristo Pode gritar plenos pulmões É que ele venceu a morte E não foi por causa de fulano Foi por minha causa Foi por você Foi pelo corpo de Cristo Levante suas mãos Nós queremos liberar Sobre os céus do Rio de Janeiro Cura Sobre os hospitais Cura Sobre as enfermidades Depressão Opressão Que se levantaram nesses dias Levanta tua voz, intercessor Nós somos uma igreja ativa Onde está o barulho da igreja Que ora Não é o barulho das canções Nem das guitarras Nem da bateria É o barulho da igreja Que o adora em espírito É verdade Depois de sua voz Há uma peleja Há uma briga pela vida Nós nos liberamos Sobre os céus do Rio de Janeiro Sobre os hospitais Sobre as casas Famílias Sobre as fitas nesse lugar Que elas possam entender Que o sangue de Cristo É quem faz Que a dobra da cruz É quem faz Que Cristo vai à frente Que Ele é quem vai à frente Ah, eu posso ver Cadeias e grilhões quebrando A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia agora O céu te adoram O céu te adoram Pois ressuscitaste Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Senhor Poderoso esse nome é Maior que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Jesus Tome posse Tome posse Você é filho Fira Você é filho Fira Nós te adoramos Jesus Yeshua Doce Jesus Pelas tuas pisaduras Pelas tuas pisaduras Como Queria convidar você nessa manhã a separar seus dízimos e as suas ofertas Feliz